a gente vai chegar agora a abastecer a nossa água aqui do lago Boaçu a gente vai falar com o caseiro pegar um pouco de água natural aí galera, vou pegar agora um pouco de água natural aqui reabastecer aqui a água que vem diretamente filtrada pela serra aqui é o lago Boaçu ali na frente e agora a gente vai seguir a nossa caminha lá para a Pedra do Letreiro vamos chegar lá no lago agora a gente está vindo aqui é um dia de sábado vai para subir lá em cima está vendo ali o cara vai pelo outro lado dá a volta aí passa por dentro de uma pequena gruta sobe ali para quem não conhece aqui é a nascente do rio Cocó nasce aqui e olha como está cheio aqui são as comporres está cheio se encher mais um pouco aqui ele abre o dia que eu vim aqui tinha aranha carangueira ali bem grandona 3 horas 3 e meia aí se a gente for para desbravar para mim quando eu saio para desbravar não tem horário para voltar não e aí galera a gente está indo agora saímos do lago Boa Sul e estamos indo para a Pedra do Letreiro são mais ou menos 3 quilômetros de subida até lá nós vamos andar na planície aqui da serra para a Pedra do Letreiro para a Pedra do Letreiro é uma coisa nessa saída aqui estamos entrando mata dentro nessa aventura não sabemos que vamos encontrar a frente mas acredito que estamos preparados para qualquer eventualidade está no meio é o mesmo local nesse momento a trilha começa a ficar um pouco fechada dificultando ainda mais a nossa passagem mas nós vamos conseguir até o nosso objetivo olha tornando essas árvores estamos praticamente na planície aqui da serra e já encontramos essas belezas exuberantes exuberantes olha o tamanho dessa árvore a altura dela provavelmente essa árvore é árvore centenárias estamos chegando aqui na árvore do abraço nomeada por mim desse nome devido ao seu formato e dar a entender que é o encontro de duas árvores aí eu botei o nome aqui árvore do abraço é outra vez que eu vim tá vendo vou abrir o abraço aí na outra e o clima aqui tá ficando agradável clima frio já estamos andando na planície da serra vegetação aqui já se torna diferenciada dos outros locais que nós passamos acabei de pisar em falso mas graças a Deus foi só um susto não tô sentindo nada no pé tem uma parte de uma curva que tinha uma caída mas estamos prosseguindo com o nosso objetivo cheguei agora numa parte bem íngreme dificuldade pra subir aumenta precisamos manter o ritmo não dá pra correr nessa parte tem umas folhas que ao pisar podem escorregar mas a gente já tá paralelo ali a parte do topo da serra só que essa parte aqui é mais alta ainda aqui ainda encontramos algumas bananeiras olha a dificuldade pra subir aqui nessa parte caiu a árvore árvores caídas esses são um dos perigos da trilha de mata fechada tem que ficar bastante atento se tiver não tiver a sorte de na hora que você estiver passando cair uma árvore está preparado para se proteger não há isso faz Olha aqui. encontramos aqui uma fita de marcação da galera que faz trail handling corrida vertical e que há um tempo atrás fizeram aqui um campeonato acredito que já estamos bem próximo da pedra do letreiro quando chegar lá vou explicar pra vocês porque não é pedra do letreiro do letreiro do letreiro e aí e aí Olha o tamanho dessa pedra, agora você me pergunta quem foi que colocou essa pedra aqui. Não sei, só pode ter sido Deus, através da sua engenhosa criação da natureza. Estou aqui nessa trilha aqui, pegou a outra foi? Ou eu saí da trilha? Não, na realidade eu entrei aqui porque saiu aqui. Espera aí, vou por aqui e acho que saiu. Tá onde tu? Tu tá onde? Estou bem aqui. Para vocês verem como é fácil se perder aqui, tem uma marcação aqui também, então acho que vai se contrair no mesmo canto. Tá onde tu? Mas nós estamos no caminho certo mesmo. É porque ele deu uma volta. É porque eles fizeram duas contornos, dois contornos? Aqui acabou a trilha. Essa daqui, ele abriu e é nova, mano. É outra. Ai! Olha os caras aqui vindo, abrindo por aqui, mano. Leva pelo outro lado ali, ó. É por ali ou é por aqui, pô? Aqui, pô. Olha aqui. Aqui? Não. É fechado na trilha não. Alguém passou aí, mãe. Na trilha não? É, aqui já está fazendo o caminho. Por que tu não pegou para o lado esquerdo ali, do lado direito? Foi. Era para o lado esquerdo. Ia sair aqui, ó. Ia sair aqui, ó. Está ali a outra marcação. Então ali dá uma volta e sai aqui. Tu pegou para a direita, mano. Era para a esquerda. Entendeu? Mas a trilha, ó, levou a mesma. Entendeu? Uhum. Entendeu? Uhum. Boa. A gente acabou de chegar na Pedra do Letreiro. E a gente já é recebido aqui, ó, pelas espécies de bambu. Olha o tamanho rodeado de um lado e outro. E a gente vai estar chegando agora. Olha que local incrível. E como eu disse que quando chegasse aqui ia dizer porque era Pedra do Letreiro, esse nome é porque existem letras antigas escritas nas pedras que não foram decifradas. a gente passa por dentro aqui dessa gruta. Tem uma pedra ali meio louca. Gigantesca. E agora a gente vai subir ali. Olha só. Olha só. Tá onde tu? Subiu? Foi? A gente vai subir lá agora. A gente vai subir lá agora. subir aqui com o bastão. Aqui tem um cheiro muito forte de fezes de urubu. que aqui também é um local que eles ficam, né? Quando a gente chegou eles saíram voando. Enfim, chegamos no ponto mais alto da Serra da Aratanha, a Pedra do Letreiro. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês as inscrições ali na Pedra. Olha a visão que a gente tem daqui, olha. Que visão incrível. Visão panorâmica de 360 graus. Quem foi que disse que planta no Daí Pedra? Aqui, olha. Como eu costumo falar em engiosidade de Deus. Uma verdadeira obra-prima da engenharia divina. E aí galera, a gente tá voltando agora. Saímos lá da Pedra do Letreiro. Espero que vocês tenham gostado. Eu não vou filmar a volta porque é o mesmo caminho que a gente fez para chegar até aqui. E é isso que a gente espera estar proporcionando aí para vocês. Muita aventura no canal, desbrazando a natureza. E trazendo esse novo formato. Esse novo formato aqui para o canal. Que é o esporte, praticando esporte. Corrida vertical ou caminhada vertical, revezando. Nas trilhas. Tem muitos lugares ainda para a gente conhecer. Muitos lugares que a gente vai desbravar. Deixe a sua curtida, o seu comentário, compartilhe. Se liga no canal que em breve tem muito mais. Valeu, até a próxima. Cabe é bom. Cabe é bom. Tá aí, ó. Cade de lixo que eu vim trazendo aí, juntando. E aí, dá um recado para o povo aí. Se arruma de lixo aí. Pessoal é... Ó, não deixa o lixo na serra, viu. Traga seu lixo e leve. Leve para a sua casa, viu. Recolhe lá no canto da sua sala. Viu? Que coisa maravilha. Nossa. Viu? O boneco tá aqui, ó. Fiscalizando também, ó. Netão. E eu. Beleza? Vem vocês que vim. Não tem vídeo, mas ó. Lembre de pagar a taxa e levar seu lixo, viu. É. Não seja amazelado não. Beleza? Ô, recadinho aí para você. Top.